É, rapaziada, vamos começar o videozão nesse clima aí, ó, chuva e frio. Estou passando chuva e frio aqui em Pouso Redondo de Santa Catarina, certo? Sejam bem-vindos a mais um videozão. E vamos começar daquele jeito, um video meio polêmico, que a galera não gosta e gosta. E vamos fazer o videozão pra vocês. O que acontece, rapaziada, o meu motoca aqui tá fechando hoje, é 4.000 km por aí. Deixa eu ver se... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ela tá com 4.028 km, certo? Então eu já tenho uma bagagem aí pra falar pra vocês o que é de defeito e o que não é na motoca. E... Cara, gostei muito da motoca, muito mesmo. É, ciclística da moto tá perfeita. É, de motor pra mim tá tranquilo também. A potência dela tá muito boa, tá muito forte. Depois que eu coloquei o escapamento, ficou mil vezes melhor do que aquele original. Porque aquele original ela perdia muito de baixa, ficava muito linear. E não ficava da hora de pilotar, assim. Eu achava que ela ficava meio ruinzinha de baixa. É, mas... Eu não vou falar das coisas boas dela hoje, rapaziada. Eu vou falar dos defeitos dela. É, essa moto aqui. Uma S1000 2020, né. Com 4.000 km, como vocês viram aí. Pra quem já me acompanha. E pra quem não acompanha, se inscreve no canal. Não ser, certo? Seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal. É, o que acontece? Essa moto aqui lá na gringa, quando ela foi lançada, ela teve um problema de recalvo de... É, óleo na caixa de câmbio. Falta de óleo na caixa de câmbio. Então, por causa disso que ela demorou pra vir pro Brasil. Porque ela tava com esse defeito. Até eles conseguirem corrigir esse defeito. Aí sim que ela veio pro Brasil, né. Então, foi quase um ano aí de espera pra ela chegar no Brasil. Demorou demais, né. E eu já tinha comprado ela no passado. Só que aí até entregar, hein. Demorou. Mas beleza. Motoka tá filé, gostei bastante. Só que... O que eu não gostei, rapaziada. A questão dela de pintura, essas coisas assim. Veio muito diferente da anterior. Eu achei ela... A pintura dela bem fraca. Em questão da anterior, né. Acabamento, essas coisas assim. Que... Qualquer batidinha de pedra, alguma coisa assim. Já marca e já fica aparecendo. É exemplo aqui na rabeta, ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui foi por causa da minha mala. Ficou dando uma raspadinha. E comeu aqui, rapaziada. Só que, por que que aconteceu isso daqui? Eu vou mostrar outro defeito pra vocês também aí. É... Por causa desse banco. Na anterior, esse final de quadro aqui, ele era de ferro. Certo? E nessa nova aqui, ele é de plástico. Então, o que que acontece? É... Na anterior aqui, a gente fazia o quê? Essa cava está aqui pra fora. Aí, isso daí já é uma dica pra quem viaja, rapaziada. É... Se você for utilizar igual nas anteriores. Que você prendia aqui na frente, né. Esses dois ganchinhos aqui. E aqui, a mala de banco, né. Aí, esquece, véi. Não dá pra fazer dessa forma, nessas novas. Porque você vai perder a sua mala no meio do caminho aí. Isso aqui é um defeito. Com certeza, é um defeito. Porque deveria ser igual as anteriores. As anteriores, era de ferro. E dava certinho, né. Tipo, não. O banco era de plástico. Só que aqui era mais grosso. E aqui, no final do quadro, era de ferro. Aí, tá vendo aqui, ó. Esse banco é novo. Eu coloquei um banco novo na moto. Porque eu reclamei na garantia. Eles me deram outro banco. E mesmo eu prendendo de outra forma. Qual foi a outra forma que eu prendi? Eu prendi aqui por baixo da rabeta. Aí, foi por causa disso que deu essa merda aqui. E, mano, eu fiquei puto, né. Mesmo prendendo dessa forma. O banco, mesmo assim, pulou. Daqui. E ficou comendo as pontas aí, ó. Olha o jeito que fica a ponta do comida. Então, isso é um defeito pra mim, né. Que não poderia ser. Ah, mas por que que esse defeito não poderia existir? Porque essa moto, ela não é voltada só pra quem anda no autódromo. Quem faz as vendas da BMW, quem faz as compras, não é quem anda no autódromo. São clientes normais, assim como eu. Que utilizam a moto pra viajar. Que utilizam a moto pra ir pra um encontro. Pra dar um rolê. Pra comprar pão na padaria. Pra várias outras coisas. Então, essa moto teria que ser pensada para todos. E não só para o autódromo, né. Porque foi pra que ela foi pensada. Ela foi pensada para autódromo, né. Foi isso que os engenheiros queriam. E, mano, não adianta porque o sucesso de venda dela é pra rua, não pra autódromo. Então, o que que aconteceu? Beleza, comeu esse banco aqui. E, olha aqui, rapaziada. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí. Tá vendo aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é um plástico quebrado. Ou seja, isso aqui é o final do quadro que segura o banco, mano. Isso aqui é ridículo ser dessa forma. E ele tá quebrado. Não deveria, entendeu? Ele quebrou bem ali, ó. Aí. Tá vendo? Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina. Aí, ó. Essa peça aqui. Tava toda lascada, né. Tava toda quebrada pra cima aí. Isso aqui que aconteceu na moto anterior. Isso aqui era de alumínio, rapaziada. Então, prendi o banco aqui no alumínio. Aí ficava mais fácil, né. Tipo, não acontecia essas coisas que aconteceu hoje, né. Então, não quebrava isso daqui. Que é plástico. E, mano, não serve plástico aqui. É cagada da BMW isso daí. Deveria ser de ferro. Mas o quadro mesmo de ferro tá aqui, ó. Ele termina aqui. Ele termina aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu faço uma pecinha dessa daqui. De alumínio reforçada. E eu faço um reforço nesse banco aqui. Porque não dá, né, pra ficar assim. Tem que fazer um reforço pra ele não comer. E ele tem que ser mais longo aqui, ó. Mais fundo. Na hora de encaixar ali. Porque ele não pula, não mexe. Bom, beleza. Mostrei aqui esse defeito. Pra mim é um defeito isso daqui. Certo? Pra quem é o usuário como eu aí que utiliza pra viagem, etc. Isso daqui é uma cagada. Certo? Vamos lá. Outra coisa também que tá acontecendo em várias outras motos, rapaziada. Não é só na minha. Tá vendo aqui, ó. Esse plástico aqui, ó. Ele tá quebrando. Porque ele é preso no quadro. Aqui. E aqui. Ele é preso no quadro. E com a vibração, ó. Ele quebra. Isso é problema crônico dela, tá, rapaziada? Já pesquisei na gringa. E isso é problema crônico dela. Tem moto com 300km quebrando. Tem moto com 1000km quebrando. Tem várias outras aí. Quebrando, certo? E, meu, acho que de defeito, assim, mesmo pra colocar, é isso. Outra coisa que eu acho ruim também aqui. Como ela ficou mais curta, né? O entre-eixo dela ficou mais curto. E também o espaço entre você e o guidão aqui ficou mais curto. E ela ficou mais baixa à frente, né? Como ela ficou mais baixa, mesmo eu colocando essa bolha aqui esportiva, eu coloquei uma Puig. Só que ela é mais ou menos essa bolha aqui. Terei que colocar uma mais alta. Tem uma da Puig que é mais alta. Tem MRA e outras marcas que são mais alta, né? Eu gosto da Zero Gravity. Só que ainda não tem ela, né? Não tem pra essa moto. E como ela ficou curta aqui, rapaziada, tá ruim pra carenar. E não tem como carenar igual você carenar na pista, né? Que na pista você cola o capacete aqui, ó. E vai na reta. Só que na rua não dá. Porque se eu carenar colado o capacete aqui, eu não vou enxergar lá na frente. E isso se torna perigoso. Então, tá vindo muito, muito vento em mim aqui. Acima de 260 por hora, tá insuportável de andar. Porque a galera pergunta assim, pô, e aí? Bateu top speed e tal, mano. Não dá. Eu não tô conseguindo andar acima de 260 por hora. Porque eu tenho 1,84 de altura. Eu sou bem grande e tá bem dificultoso de carenar na motocicleta aqui. Eu já dou pra carenar com o capacete aqui. Já bate aqui, ó. Não dá pra carenar. Eu sou muito grande. Aí você vai jogar a bunda lá atrás. Aqui. Só que aí de macacão, bota tudo, já fica muito maior. É diferente. E você não consegue bater aqui, ó. Porque você não enxerga tudo lá na frente. Vamos ver sua visão. Não, minha visão é totalmente diferente da câmera. Mas você não consegue enxergar. Então isso, às vezes, é um probleminha aí pra quem é grande, né? Igual eu, que eu tenho 1,84. Então acaba sendo grande. Mas é bom comprar uma bolha maior aqui. Meu, acho que de defeito é só isso, rapaziada. Que eu lembro agora, não tem nenhum outro problema. Mas eu acho que são defeitos assim que a gente fica bem chateado, né? Querendo não, é uma moto bem cara. 92 mil reais. Uma moto dessa. Acho que já até aumentou. E, mano, a gente fica chateadaço, né? De pagar tudo isso na moto e vir com defeitos. Mas acontece. Qualquer marca pode acontecer defeitos. Ainda mais nas primeiras aí. Que é sempre onde vai dar um probleminha. Coisa que tem muita gente que espera chegar as outras pra comprar. Mas de resto, velho, não tem nem o que reclamar da motoca. Ah, também outra coisa. Ela tá bebendo muito, né? Esse é um problema dela. Ela tá bebendo cerca de um litro e meio a mais do que as anteriores. Tipo, o mesmo rolê que eu fazia com as anteriores. Ela tá bebendo cerca de um litro e meio a mais. Então, de um litro e meio a mais aí. Ela tá fazendo 3KM, 4KM a menos que a anterior, né? Então, isso aí também, pra mim, seria um defeito aí. Que ela tá bebendo muito. Não sei se fizer um remapzinho. Alguma coisa aí não melhora, né? Mas, é isso. Esse vídeo vem trazer só os defeitos dela. Eu vou trocar de moto? Não, não vou. Isso que acontece não vai afetar em nada pra mim. Gostei muito da motoca. Acho que não vou achar nenhuma outra no mercado que me atende. Expectativas que essa daqui tá me atendendo, certo? Então, não adianta eu trocar de moto. A ZX-10 pra mim tá meio ultrapassada. Não renovaram muito em design dela. Deveiam ter renovado, mas não renovaram. Uma que, pra mim, hoje, que eu gosto bastante. Que eu teria... Se eu não tivesse essa daqui, eu teria. Era a CBR1000SP. Mas, como saiu essa daqui, eu tenho essa daqui. Quase que eu comprei uma CBR1000. Mas, aí eu fiquei aguardando essa daqui chegar. Pra comprar essa daqui, certo? Mas, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem tá comprando a motoca aí. Esses são os únicos defeitos que eu encontrei até agora. Em 4 mil quilômetros. Se eu fosse um cara que não viajasse com a mala aqui e tal. Se eu fosse aqueles que viajasse com a mala nas costas. Talvez nem esses problemas teriam, né? Mas, infelizmente aí, aconteceu. E foi comigo. E por causa disso que eu tô trazendo notícia pra vocês aí no canal. E pra também, pra quem vai comprar a motoca aí, ficar esperto. Principalmente nessa aletinha aqui, rapaziada. E lembrando que tudo isso aqui que eu vou trocar na motoca é garantia. A moto tem 3 anos de garantia. E tudo isso aí que tá acontecendo, eles trocam da motoca. Tirando essa rabeta aqui. Que isso aqui foi cagada a minha. De resto, eles trocam na motoca e colocam um novo, certo? Então é nóis, tamo junto. E aquele abraço.